A vontade de ver seu sorriso diariamente nos coloca alguns objetivos. Lutar por eles todos os dias, educá-los com muito amor, dando o nosso melhor e aprendendo o dia a dia de ser mãe. Uma missão tão grandiosa, mas que exige muita sabedoria. Agora temos nosso maior tesouro sobre nossa responsabilidade. Mãe, a pessoa escolhida para guardar dentro de si o dom da vida. Escolhida para dar à luz aquele pequeno ser que durante todo o sempre irá simbolizar o que há de mais importante e precioso em sua existência. Escolhida para ser mulher. Escolhida para ser especial. Escolhida para ser mãe. Mas como será ser mãe? Oh, ea! Oh, ea! Oh, ea! Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto